A CIDADE NO BRASIL 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 E aí O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Poxa não tem o que ajeita. Vamos agora, não faz mais nem ver o que ajeita. O que ajeita nos temos? Gostou, gente, vai para a piqueira. Boa parte, está fora! Ascins de sa resolução! Mas não temos que nos e não mais o mencino? Certo, sim. Nos perdi交 a piqueira todos os pobres, será uma patria. Sem ganhar dinheiro em problematicas a escolha de ele. Obrigado. 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 Ponto prazer! Está prazer para o Teixeira! Mas é só de inatação! Na gravata o que está vasto, está no fogo! Está entregar ele nas 14 horas! Então, vamos a pular prazer! Que eles ou podem votar por eles! Muito interessante! Primeiro de nós está na casa do Soldera! Está entregar ele! É um ganho! Garibalfa! Caracal, velha습니까?! Que desculpe conectar, ganhar, tocar, ganhar, ganhar Simpatidade de boca, respeitar, consultar, passa a sua cultura, sentindo o lugar de micro conectar Só para a sua palavra, 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 a sua palavra Eu estou aqui junto ao PT Eu estou aqui junto ao PT Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Amém.